Fala meus híbridos, aqui quem tá falando é o Scorpius Rex e hoje estou aqui pra dizer sobre alguma hipótese ou teorizar também e algumas informações extras sobre o espinossauro de acampamento jurássico e o espinossauro de Jurassic Park 3 e até mesmo vamos descobrir seu gênero e supondo que não sejam os mesmos animais. Vale lembrar que eu já fiz algum vídeo desse tipo um tempinho atrás e se você quiser saber está aqui no canal, então vamos começar. Bom galera, o espinossauro de acampamento jurássico tem algumas similaridades com o espinossauro de Jurassic Park 3 novamente. Ah, e antes que alguém aqui comente aqui embaixo nos comentários, já foi confirmado que o mesmo espinossauro vale dizer que tem umas aspas nesse comentário, já que eu, como vocês bem sabem, procuro as informações. É meu trabalho, é claro. Enfim, vamos lá. Bom, de acordo com essas informações que algumas pessoas têm, na realidade não foi confirmado 100%, não. Pelo que deu a entender pela fala é que ele não confirmou que é, tipo, ele não disse definitivamente que é o mesmo espinossauro, mas ele disse que, hum, pode ser, mas também pode não ser. Ele não disse é o mesmo espinossauro, ele deixou entreaberto para nós espercular, espercularmos. E também os criadores e os desenvolvedores que já estavam trabalhando em Jurassic Park, em acampamento jurássico, melhor dizendo, desculpa, já estavam querendo fazer, botar o espinossauro há muito tempo na franquia. Novamente, no caso, só que eles não tinham onde pôr e botaram em acampamento jurássico. Mas, apesar disso tudo, eles não confirmaram 100% se é o mesmo espinossauro. Eles apenas falaram que queriam pôr um novo espinossauro, mas não disse com toda a certeza com essas palavras. Sim, é o mesmo espinossauro. Eles não falaram isso. Eles apenas falaram pode ser ou não pode ser, ou melhor dizendo, eles deixaram entreaberto se é ou não. Eles não confirmaram, mas eles deixaram para a gente debater, ok? Então, agora voltando ao assunto do espinossauro sobre o gênero e sobre a sua forma física, ele tem uma coloração em algumas coisas diferentes do espinossauro de Jurassic Park 13, que acho que vale citar. Uma dessas coisas é a barbatana do sal, que apesar de ser quase que dá para passar despercebido, sim, a barbatana do espinossauro de acampamento jurássico é um pouquinho mais alongada para cima e não tão arredondada como de Jurassic Park 3. Se vocês repararem em algumas cenas, dá para ver que é um pouquinho mais levantada, mais curvadinha para cima e não tão arredondada assim. É um arredondado, só que mais puxada para cima. E isso difere do espinossauro de Jurassic Park 3, que tem a barbatana do sal, com mais ou menos, como eu posso dizer, meio que uma ondinha, sabe? E vale dizer que, vamos lá, coloração. Muita gente teorizou, muita gente fala, já me falo isso também e teorizamos, que talvez uma das hipóteses que o espinossauro seja tão diferente é a coloração. Apesar de ter uma coloração entre aspas similar, tem uma coisa um pouquinho esquisita. Lá na primeira, nas primeiras, lá no começo, melhor dizendo, de acampamento jurássico, quando saiu a temporada, a quarta temporada, a coloração do espinossauro foi um debate incrível. E isso foi mostrado que tinha teoria que ele poderia ter ficado no deserto e ter ficado desidratado e, por isso, teve aquela coloração diferente que teve em Jurassic Park 3. Mas isso foi quebrado quando, em Acampamento Jurássico, volume 5, saiu e vimos o espinossauro andando sobre a água e mostrando que, sim, aquilo não era sujeira e, sim, de fato, a coloração do espinossauro. E isso mostra para a gente que, sim, é a coloração oficial daquele animal. Aquele espinossauro tem aquela coloração, definitivamente. Então, se ele não está sujo, ele poderia ter ficado velho com parte do tempo, que nem a Rex? Hum, isso é uma coisa interessante de se pensar. Mas outra coisa interessante é que a Rex, novamente, no longo dos filmes, tem uma coloração meio apagada, não é tão clara. Mas, em Dominion, ela voltou até a coloração dela, um pouquinho similar à de Jurassic Park 3. E, mesmo que seja apenas uma homenagem, não podemos deixar de comentar que é um animal que deve ter mudado sua coloração. Ou seja, eu tenho uma pequena teoria que, talvez, dependendo do clima ou do habitat, os dinossauros podem mudar ou trocações de escamas, assim como alguns animais podem trocar escamas, ok? Apenas uma hipótese aqui. Mas, enfim, tirando essa parte de lado, a coloração é diferente, querendo ou não. E, caso, isso pode dizer que também não é o mesmo espinossauro, pela coloração ser diferente. E, também, dá pra ver que tem meio que um chifre a mais alongado, perto dos seus olhos, que difere bastante dos chifres do nariz do espinossauro de Jurassic Park 3. Outra coisa bem interessante de se falar é o rugido. O rugido é uma coisa que entregou muita gente, entregou muita gente, e deixou as pessoas um pouquinho equivocadas e um pouquinho indignadas. Tipo assim, quando o espinossauro ruge pela primeira vez, as pessoas ficaram tipo, que como assim? E o rugido clássico do espinossauro? Bom, eu vou passar aqui as imagens pra vocês verem. Que, sim, o rugido do espinossauro de acampamento jurássico é bem diferente do que a gente possa ver. Vale lembrar que esse vídeo que sai agora não saiu ainda a quinta temporada de acampamento jurássico. E que se tiver o rugido do espinossauro clássico nessa nova temporada, vale dizer que esse vídeo é antes da temporada sair, ok? Enfim, dependendo da época que você vê esse vídeo. Enfim, continuando. O espinossauro, até esse momento desse vídeo, até o momento tem um rugido completamente diferente. Isso fez as pessoas começarem a supor que talvez tenha um rugido, que talvez seja outro espinossauro. E até mesmo por essas características que eu citei, barbatando do sal, os chifres e a coloração, talvez seja um espinossauro diferente. E outros supõem que pode ser um espinossauro numa visão mais adulta. E por isso tem diferenças em suas aparências físicas, né? Quando ele cresceu, mudou um pouco. Mas isso talvez não seja tão verdade assim. Pois o espinossauro de acampamento jurássico parece que é mais diferente do que eu posso dizer. Eu não sei muito bem explicar para vocês do que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que o espinossauro parece ser um indivíduo próprio. E o de Jurassic Park 3 é um indivíduo diferente. Bora supor que tivesse criado dois espinossauros e que não foi nos mostrado. Vale lembrar que no roteiro, vamos voltar a ser no roteiro, no roteiro que vazou um tempinho atrás que o espinossauro de Jurassic Park 3 teria um filhote. E dá para entender que esse filhote seria o do espinossauro de Jurassic Park 3. E por isso que o Hopper foi morto. Pois ele tinha um ferimento na mão. Mas o espinossauro não teria conseguido fazer aquele ferimento. Então, dá para supor que sim. Provavelmente o espinossauro teve um filhote que foi morto. E por isso, essa seria a motivação daquele espinossauro em caçar tantos os humanos. O espinossauro odeia os humanos por terem matado seu filhote. E talvez, eu acho que assim, é meio que natural algum bicho não gostar dos humanos. E, bom, uma coisa interessante também que vale dizer. É que, supondo que tivesse dois espinossauros naquela ilha, eles acasalaram e eles se separaram. Os pais que cuidavam do filhote e aquele espinossauro masculinidão que a gente viu em Jurassic Park 3 seria um macho, enquanto a fêmea foi migrar para um outro lado da ilha e não apareceu o macho que foi responsável por cuidar do filhote. E por isso que quando mataram seu filhote, ele ficou com tanta ira e foi caçar os humanos. Essa teoria não é minha, é de um inscrito aqui do meu canal chamado Spinoraptor e eu vou dar os direitos para ele. Um forte abraço para você, meu amigo. E graças a ele que eu estou fazendo esse vídeo também. Bom, o espinossauro talvez possa supor que, sim, realmente, talvez não seja o mesmo animal. Talvez tenha tido dois exemplares. E também, o rugido é completamente diferente. Parece que o rugido do espinossauro de acampamento jurássico ficou com a garganta tão dolorida que faltou a voz. Eu senti isso. E vale dizer que meio que o rugido do espinossauro de acampamento jurássico tem um... Vou botar... Acampamento jurássico, vou botar AC. O rugido de AC, quarta temporada, tem um rugido... O espinossauro de AC da quarta temporada tem um rugido muito diferente do que foi nos mostrado em JP3. Realmente, os rugidos não se batem. São rugidos diferentes. E nem venha com essa que o rugido da Rex vive mudando. Que a Rex tem um rugido bem característico dela. Apesar de que em ambos filmes ela tem um rugido até mesmo do Bug, né? Então, enfim, não sei. Mas talvez eles tenham um rugido próprio, sim. Mas supondo que talvez tenha dois espinossauros e o espinossauro fêmea que vimos... Que talvez o espinossauro fêmea que vimos em acampamento jurássico seja realmente a versão fêmea do espinossauro que foi resgatada da Ilha Sorna e foi posto lá na Manta Corp como um dinossauro no deserto para fazer testes se eles eram realmente resistentes. E isso é uma coisa bem interessante em me ouvir. AAAAAAAA AAAAAAAA AAAAAAAA